Bom pessoal, boa tarde a todo mundo aí, espero que estejam todos bem. Pessoal, eu quero saber se vocês conseguem me ouvir bem aí, todo mundo consegue me ouvir? Tá certo então. Bom pessoal, estamos aqui para mais um webinar então, meu nome é Alan Moraes, eu vou estar junto com vocês nesse webinar aqui, para a gente estar falando um pouquinho em relação ao fluxo de trabalho para engenharia de MEP. Pessoal, só alguns comentários, durante a apresentação a gente vai passar por uma apresentação sem interrupções, tá bom? E posteriormente ao término a gente para alguns minutinhos, vai ter um momento para que vocês tirem as suas dúvidas, tá certo? A gente vai estar falando um pouquinho em relação a esse nosso fluxo de trabalho para engenharia de MEP, principalmente do Revit, mas não só abrangindo ele nesse caso aqui. Lembrando que essa engenharia de MEP, nesse caso estamos focando mais na parte de ar-condicionado, tá certo? Bom, então um pouquinho em relação a nossa agenda, a gente vai estar falando sobre o fluxo de trabalho para engenharia de MEP, então para ar-condicionado especificamente. Um pouco sobre a análise do desempenho da construção, tá? A criação dos espaços que são de suma importância para esse nosso tipo de projeto, né? Para essa nossa área de ar-condicionado. E sobre a modelagem dos sistemas mecânicos de dutos e os relatórios de cargas de aquecimento e resfriamento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu peço que vocês, por favor, mandem no chat para a gente, que a gente vai respondendo tudo ao final, tá certo? Bom, então, eu imagino que todo mundo que esteja aqui já tenha algum conhecimento sobre BIM, pelo menos, tá? Pessoal, o que é BIM, tá? Então, eu acho que o mais importante nesse início de tudo aqui é justamente sobre o que é BIM. Todo mundo já deve ter esse conhecimento que BIM nada mais é do que como se fosse uma construção virtual, tá? Então, nada mais é do que um processo que ele é baseado em modelos tridimensionais inteligentes, tá bom? Então, para que todo mundo tenha esse conhecimento sobre BIM, às vezes o pessoal acaba tendo uma má concepção do que é o BIM. Ah, BIM é fazer todas as disciplinas, BIM é fazer modelagem 3D e nada, não tem nada a ver com isso, tá? Na verdade, o BIM, ele é justamente a construção virtual daquele edifício ou até mesmo daquela infraestrutura, tá? Para gerar, assim, né? Para a gente poder tanto criar e gerenciar esses projetos de uma maneira mais rápida, econômica e com menor impacto ambiental, tá bom? Bom, então, dito isso, como é que o BIM se aplica, né? Como é que a gente vai poder fazer o uso do BIM, né? Dentro dessa parte de projetos de MP, que, inclusive, o Revit é um software excelente para essa parte de ar-condicionados que vai possibilitar a vocês criar diversas análises, né? Então, toda essa parte de MP, principalmente de ar-condicionado, tá? Não só abrangendo ele, mas principalmente de ar-condicionado, no caso desse webinar, vai poder ser atendida com excelência. Tá bom? Então, um pouquinho do fluxo de trabalho da engenharia de MP, né? Uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente é que todas as informações que a gente for utilizar no nosso ciclo de vida desse projeto, elas acabam partindo da arquitetura, principalmente. Então, ao invés de a gente pegar e sair riscando um duto, sem saber uma série de informações, no caso, a gente já parte do modelo BIM, tá? Do modelo BIM da arquitetura. Então, a arquitetura sendo pré-definida, a gente pode pegar e passar a desenvolver os complementares, seja ele hidráulica, elétrica, ar-condicionado e até mesmo a própria estrutura. É interessante, sim, que a estrutura já esteja pronta antes de se desenvolver o projeto de ar-condicionado, para que justamente a gente possa ter a previsibilidade de problemas com a estrutura, tá? Então, é importante que vocês tenham isso em mente quando desenvolvendo os projetos de vocês de ar-condicionado em BIM. Então, tendo a arquitetura e também a estrutura, se for o caso, a gente pode partir para a HVAC, tá? Então, para partes de ar-condicionado. O interessante é que, quando a gente está falando de HVAC, eu vou ter que fazer a obtenção dos dados da arquitetura, para que aí sim, né, com esses dados da arquitetura, como níveis, como eixos, né, ou então até mesmo alguma parede, alguma informação que haja na arquitetura, tá? Eu vou fazer a obtenção desses dados, e a partir desses dados que eu vou começar, que eu vou dar início aí, em relação a esse nosso projeto. Logicamente, aqui dentro da arquitetura, a gente já tem que ter algumas coisas pré-definidas, tá? Como, por exemplo, os espaços, que a gente vai passar um pouquinho já, já. E, posteriormente, eu começo a fazer a determinação de pontos de ar-condicionado, a determinação de onde vai ter cada um dos equipamentos. Então, se vai ter, por exemplo, no caso de pontos de ar, vai ser um terminal de ar, vai ser um split. Vou estar trabalhando com ar central, né, com fan coil, como que vai ser todo esse formato de trabalho, tá bom? Após determinar tudo isso daí, que eu começo a realmente traçar meus dutos. Então, depois de saber quais são os pontos, o ponto de início e o ponto de fim, né, que eu posso começar a realmente trabalhar aí com os dutos em si. Depois de traçados os dutos, a gente pode trabalhar diretamente com os relatórios de carga, tá? Então, seja ela de aquecimento, seja de refrigeração, qualquer um desses dois aí, a gente vai conseguir trabalhar muito bem, tá bom? Então, sobre o fluxo de trabalho para engenharia MP. Como eu comentei com vocês, a gente precisa partir da arquitetura. Então, visto que eu já tenho um modelo da arquitetura pronto, eu passo o uso desse modelo da arquitetura, né, esse modelo BIM da arquitetura, eu trago ele para dentro desse meu modelo de MP, tá? Então, eu trago todo esse meu modelo de arquitetura aqui para dentro, para poder fazer o uso desse modelo. Então, uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente é que ar-condicionado, ele não vai sair do nada. Eu preciso realmente ter essa arquitetura. Alain, eu só tenho arquitetura em AutoCAD, pode ser? Dá para fazer também, tá? Só que aí a gente não vai ter a elevação dela e aí o processo se torna um pouquinho mais difícil e deixa de certa forma de se ter BIM justamente porque eu não tenho a previsibilidade, eu não tenho o modelo 3D inteligente. Então, para que um bom projeto de MP aconteça, eu preciso também ter um bom projeto de arquitetura feito em BIM, tá bom? Logo em seguida, pessoal, já com o modelo, né, trazido da arquitetura, a gente precisa fazer realmente essa obtenção dos dados. Então, como eu comentei com vocês, a parte de níveis principalmente, né? Então, os níveis do que vai ser o meu nível de térreo ali, né? Então, qual vai ser meu nível de piso acabado? Nesse caso aqui, a gente está falando de um galpão logístico, então eu tenho um nível de um mezanino ali próximo à parte de armazenamento em si e, posteriormente, um nível de cobertura já logo lá em cima. Então, nesse caso aqui, foi utilizado somente a parte de níveis, tá? Nesse ponto inicial, foram utilizados somente a parte de níveis, mas lembrando que não necessariamente precisa se ater somente a parte de níveis. Eu posso trazer os eixos, né? Vocês podem visualizar ali que existem os eixos estruturais ali, né? Os eixos de organização desse nosso projeto, que podem sim também ser utilizados. Então, é importante que vocês tenham essa noção, tá? De o que eu vou precisar trazer aqui para dentro do... O que eu vou precisar trazer do meu projeto de arquitetura aqui para dentro desse meu projeto de ar-condicionado para que ele seja realmente bem sucedido, né? Para que haja sucesso nesse nosso projeto, tá bom? Então, essa parte de obtenção dos dados da arquitetura é realmente muito importante. E aí, inclusive, até mesmo na própria arquitetura, a gente pode trabalhar já diretamente com um modelo analítico, tá? Então, eu vou poder pegar esse meu modelo da arquitetura e fazer uma análise de desempenho dessa minha construção. Como é que isso daí vai funcionar? A gente está trabalhando com o Revit. Então, eu posso pegar esse meu modelo da arquitetura e pedir simplesmente para ele gerar esse meu modelo energético, né? Esse meu modelo de energia dessa arquitetura. E vocês podem ver que é uma coisa relativamente simples, né? Onde simplesmente está com a arquitetura aberta, eu dou um clique em um botão, ele gera meu modelo analítico. E aí, depois, é até interessante porque com outro clique, eu peço para ele fazer a análise desse meu modelo analítico, né? Desse meu modelo de energia. E com isso, ele automaticamente manda isso para o Insight. O Insight é uma ferramenta em nuvem da Autodesk. Vocês que trabalham com a parte de ar-condicionado já devem conhecer, tá? Mas o Insight nada mais é do que um software em nuvem que vai permitir com que os projetos que vocês desenvolveram, tanto em Revit quanto em Formity, possam ser levados para dentro da nuvem e ser analisados de forma analítica, né? A questão de espaços, a questão de insolação, a questão de gasto energético e afins, tá? Então, o Insight vai servir justamente para esse tipo de análise, tá bom? E é muito importante que vocês tenham conhecimento aí. O Insight vai ser uma ferramenta excelente que vai estar junto de vocês nesse processo de criação e afins, tá bom? Então, feito, criado esse meu modelo analítico e mandado para a nuvem, eu espero que estão de alguns minutos. E a Autodesk já vai mandar um e-mail para a gente falando que a análise desse nosso modelo foi concluída. E ele sai exatamente desse jeito, pessoal. Eu consigo pegar e visualizar todos os aspectos dele aí em relação ao uso, né? A questão de dólar por metro quadrado por ano, tá? Então, eu tenho a possibilidade de saber quanto que eu vou gastar em dólar, nesse caso aqui, né? Por metro quadrado, de acordo com, por exemplo, a espessura da minha parede. Ah, uma parede simples de, sei lá, 15 centímetros. Essa parede de 15 centímetros, né? Que é muito adotada pelo pessoal, acaba não trazendo um conforto térmico tão grande. E com isso, acaba tendo que ser utilizado mais ventilador, se não mais ar-condicionado. E com isso, a pessoa acaba tendo mais gasto. O prédio, ele se torna ecologicamente inviável, vamos falar assim, tá? Então, essa ferramenta, na possibilidade de pegar essa arquitetura, jogar essa arquitetura dentro do Insight, simplesmente ele retornar essa análise por completo, tá? É excelente justamente porque eu consigo pegar essas minhas informações aqui e saber, por exemplo, se a minha janela precisa ser maior, precisa ser menor, como é que vai funcionar tudo isso daí, tá bom? Então, uma ferramenta que eu altamente recomendo que vocês façam uso e abuso dela para que o projeto de vocês sempre fique o melhor possível, principalmente naquela questão do menor impacto ambiental. Então, vamos fazer o uso da ferramenta para fazer o que o BIM se propõe a fazer, tá bom? Posteriormente, a parte que ela é de longe a mais simples de ser feita que é a criação de espaços. A parte de criação de espaços, ela é de suma importância no nosso projeto de ar-condicionado, tá bom? Não só no projeto de ar-condicionado, em outros também, mas nesse caso aqui, principalmente a parte de ar-condicionado vai ser importante, a criação de espaços, por quê? A gente precisa que esses espaços estejam criados, tá bom? Então, eu preciso que esses espaços estejam criados para que no momento que eu pedir para ele gerar um modelo analítico, ele entenda que esse espaço já foi criado e é justamente o espaço que vai fazer a determinação, por exemplo, do que se trata aquele ambiente, qual que é o topo desse meu ambiente, então ele tem 5 metros de pé direito, tem 2, tem 2,60, 2,80, tá? Qual que é o volume dele? E melhor do que tudo isso, qual que é o tipo de edifício que a gente está falando, para que a gente possa pegar e determinar de uma forma mais assertiva, qual que é a carga de ar-condicionado que vai ser necessária, pela quantidade de pessoas que vão estar no local, qual que vai ser, por exemplo, a carga de aquecimento gerado por essas pessoas, então são todos os aspectos que a gente consegue tratar justamente com essa questão da criação de espaços, tá bom? Então, façam uso e abuso também da criação de espaços. Lembrando que espaços devem ser criados no arquivo da arquitetura, tá? Então não adianta a gente simplesmente vincular o arquivo da arquitetura dentro do nosso modelo e tentar sair criando espaço que não vai funcionar. A gente precisa trabalhar com esses espaços já no arquivo de arquitetura, com o modelo analítico já no arquivo de arquitetura, para aí sim, no momento que eu levar essas informações para dentro do meu arquivo de ar-condicionado, está tudo certo, está tudo tranquilo, tá bom? E aí vem justamente, né? Com meus espaços criados agora, chega o momento que é o momento mais importante da criação de espaço, porque, beleza, fazer a colocação até aí tudo bem, é uma coisa realmente muito simples de ser feita. Mas é muito importante nesse processo que haja, por exemplo, a configuração de, por exemplo, fluxo de ar que a gente vai precisar, então nesse caso aqui, litros por segundo no fluxo de ar-condicionado, tá certo? Qual que é a ocupação, se ele vai ter ocupação ou não, qual que vai ser o tipo de espaço, então eu estou falando, por exemplo, vai ser um terminal de transportes, vai ser uma farmácia, vai ser um ginásio, uma área de jogos de ginásio, enfim, do que se trata aquele espaço para que a gente possa definir o tipo de espaço que a gente vai estar trabalhando, tá? E qual que é também o tipo de construção. Todas essas informações devem ser definidas já no início do projeto, tá? Então, as informações de projeto da arquitetura, a gente pode tratar todas essas informações, para que no momento que eu faço a colocação de espaços, ele já vai ter metade das informações configuradas para todo o projeto. Então, o tipo da construção, por exemplo, é uma coisa que a gente tem a possibilidade de fazer a colocação já no início do desenvolvimento do projeto da arquitetura, tá? Então, aí depois fica a parte mais analítica de ar-condicionado, que é determinar ali reflexão, né? De forro, toda a parte ali, por exemplo, de fluxo de ar-condicionado que a gente vai precisar, tá? E até mais interessante do que isso, quando eu defino um tipo de espaço, eu consigo determinar também, né? Ele já vai conseguir entender qual que é o fluxo, por exemplo, que a gente precisa de ar, de acordo com aquele tipo de espaço. Ah, então é um galpão? Um galpão, ele precisa de um fluxo de ar maior, fluxo de ar menor, tá? E assim por diante. Então, é uma coisa que vocês vão conseguir fazer um uso muito bacana durante o desenvolvimento de um projeto de HVAC de vocês. E, mais uma vez, usem e abusem de espaços e também da questão do insight, tá bom? São duas ferramentas que vão auxiliar vocês bastante aí nesse processo todo. Bom, visto isso, então, a gente passa agora a fazer a modelagem do sistema mecânico de doutros. Como eu tinha comentado com vocês, a gente primeiro precisa definir aí quais seriam as posições, os pontos, né, de ar-condicionado que vão ter nesse projeto. Então, vamos falar, por exemplo, que a gente está trabalhando aí com ar central, né? E, nesse caso, eu estou trabalhando, então, com terminais de ar, tá? Que a gente vai estar posicionando ao longo do projeto. Então, eu faço todo esse posicionamento desses pontos de ar, tá? É importante que vocês tenham o conhecimento de como fazer esse posicionamento, como que esse ponto é realmente posicionado, tá? Todas essas informações vocês conseguem através de treinamento, tá bom? Então, como que eu vou posicionar? Qual que é a forma correta de posicionar? Vou ter que criar um nível a mais? Vou poder usar o nível que já tem da arquitetura? Como é que vai funcionar? Todas essas informações, a gente sempre precisa dar uma analisada no projeto antes, tá? Mas visto que o nosso projeto aqui, já está todo configurado, tudo certinho, vai ser realmente bem simples. Basta eu pegar as ferramentas voltadas para a terminal de ar e fazer o posicionamento desses pontos de ar de uma forma bem tranquila, tá certo? Então, a partir desse posicionamento dos pontos de ar, eu já vou ter uma breve ideia aí do máximo que eu consigo de fluxo de ar para esse ambiente, por exemplo, tá? Então, não no caso um ambiente do Revit, mas para o ambiente que a gente está tratando no projeto e poder pegar esse fluxo de ar necessário para fazer a utilização, fazer o posicionamento, a colocação de toda a equipamentação que vai ser necessária, tá? Então, posicionei os nossos pontos de ar-condicionado, eu passo para o posicionamento da unidade de ar em si. É interessante que, num template base, por exemplo, do Revit, ele já vem com algumas unidades, mas todas essas informações vocês também conseguem baixar de fabricantes, tá? Então, não sei se alguém aí trabalha com algum sistema, por exemplo, da Mitsubishi, tá? E N outras fabricantes, mas é importante que vocês saibam que a grande maioria dos fabricantes já divulga a sua biblioteca, tá? Bem para que vocês façam essa utilização. Então, vocês podem, sim, partir de um equipamento, né? Que é o equipamento que vocês realmente vão fazer a utilização depois, tá certo? Então, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento aí de onde obter dos fabricantes essas informações. Uma recomendação que a gente acaba dando, né? Para o pessoal que trabalha junto com a gente é fazer o uso do Beam Object, porque são os próprios fabricantes que cadastram os seus equipamentos lá. Então, vocês podem estar indo lá também, tem bastante equipamento de ar-condicionado, tá? Vocês podem estar fazendo uso. Então, nesse caso, eu pego o equipamento de ar-condicionado, né? A central de ar que eu baixei, ou então que até mesmo já tinha no template, faço o posicionamento dela de acordo com a minha necessidade, né? De acordo com as minhas necessidades ali dos pontos de ar. E a partir disso, a gente pode agora sim sair riscando aí os nossos dutos de ar-condicionado, tá? E é a parte até mais simples da coisa toda, né? Porque basta a gente traçar ele tanto na horizontal quanto na vertical. Não pode esquecer, tá bom? Que dutos de ar-condicionado também tem a sua posição vertical ali. Então, é até recomendado que vocês trabalhem com corte ou então até mesmo com a vista 3D pra conseguir dar um auxílio pra vocês em relação à elevação desse duto e não ter problema nenhum, tá? Posteriormente, né? Então, com a colocação dos dutos aí, a gente já começa a criar todo um sistema, né? A partir dessa criação de todo esse sistema aí, eu consigo ir fazendo os alinhamentos que forem necessários, né? Posso utilizar ferramentas de forma bem prática, que ele já faz a criação, por exemplo, da curva que foi necessária ali do meu duto, né? Então, isso daí são coisas que realmente o próprio Revit dá essa facilidade pra gente de poder simplesmente selecionar um determinado ponto e sair riscando esse duto pra frente, pro lado, pra cima, tá? E poder depois fazer as tratativas de caminho que forem necessárias. Então, tá passando pelo ponto de iluminação, precisava que passasse por fora, como é que vai funcionar, né? Então, eu tenho toda essa possibilidade aqui de fazer esse traçado, de pegar, analisar, né? De forma já preliminar, já no início de um traçado ali, olha, isso daqui vai dar problema, eu vou ter que adicionar uma coisa, eu vou ter que remover outra, como é que vai funcionar? Então, todo esse traçado do sistema de dutos é a parte mais tranquila que a gente tem aí. E como eu falei pra vocês, já dei uma recomendação aí pra vocês, inclusive, recomendação que a gente costuma dar em treinamento, né? Principalmente. Não sei se alguém aqui já fez o treinamento com a gente de ar-condicionado, mas, pra se trabalhar com a parte de ar-condicionado, recomenda-se trabalhar com vistas em corte também, que facilita bastante a vida. Tá bom? Bom, então, feita, né? Toda essa... Toda essa criação aqui. Opa, tive um probleminha aqui com a apresentação. Só um minutinho aqui, pessoal. Tchau. Aí, voltou aqui agora. Bom, como eu tava comentando, então, a partir, né, desse... De todos esses pontos que a gente vai locando, que a gente vai fazendo a colocação, né, dos nossos dutos de ar-condicionado, de todos os nossos dutos, não só os dutos rígidos, né? Então, os dutos metálicos que a gente normalmente tá acostumado, mas também, por exemplo, os dutos flexíveis, né? Que são necessários em uma série de aspectos. Preciso também, em alguns momentos, tá fazendo, por exemplo, uma tubulação de cobre pra conseguir tá utilizando, por exemplo, uma central de ar, tá usando um fan coil, enfim. Todos esses pontos a gente consegue trabalhar, né, juntamente com o Revit pra parte de ar-condicionado. E o interessante é que, após vocês terem feito a colocação, né, de todos os objetos que forem necessários, então, todas as centrais de ar condensadoras, todos os pontos difusores, se vai ter split, se não vai, todos esses aspectos da nossa parte de ar-condicionado, é muito importante que vocês obtenham um modelo coeso como esse, tá? Aqui a gente tá falando de um modelo que tá realmente bem extenso, né? Um modelo bem pesado. Então, tô falando aí de centenas de pontos de ar, de inúmeras e inúmeras tubulações, temos várias centrais de ar aqui dentro, vários splits também. Então, nesse caso aqui, a gente tá falando de um modelo bem grande, tá? Mas, o interessante é vocês identificarem de forma visual que a intenção é que vocês tenham esse modelo mais ou menos nesse formato. Então, que eu já tenha colocado todos os pontos de ar, que eu já tenha feito a colocação de todos os equipamentos, que eu já tenha feito a colocação de todas as tubulações que forem necessárias. O momento que a gente faz disso daí e eu tenho um modelo desse daqui, aí eu já posso dizer que o meu modelo de ar-condicionado já está desenvolvido, tá? Então, eu já tenho o modelo, eu já tenho o projeto de ar-condicionado desenvolvido e a partir desse projeto de ar-condicionado aqui, que a gente já desenvolveu, que a gente pode partir para os próximos tópicos, né? Que nem a gente tinha comentado, que é justamente a parte de relatórios de cargas e afins, tá? Mas, para a gente chegar nesse nível de desenvolvimento, isso daí é uma coisa muito importante, que vocês tenham feito corretamente todos os passos anteriores. Então, em relação a, por exemplo, a colocação dos pontos de ar, a colocação dos dutos, a colocação dos equipamentos, a própria análise do nosso modelo de arquitetura, os espaços precisam já estar criados para a gente conseguir identificar se o fluxo de ar, ele está sendo o necessário para aquele espaço ou não, se eu vou precisar colocar um difusor a mais, se o meu duto vai ter que ser maior para conseguir aguentar a pressão desse ar, para a gente não ter uma queda de pressão tão grande, enfim, todos esses pontos são realmente muito importantes que vocês façam todas essas análises, todos esses passos anteriores, para que essas análises saiam da forma correta, tá bom? então é muito importante que vocês tenham isso daí em mente durante todo esse desenvolvimento do projeto de ar-condicionado de vocês, tá certo? Então, realmente, tomem bastante cuidado com esses pontos, eu friso bastante isso, nossa, Lu, mas você está pesando no mesmo ponto várias vezes? Sim, porque justamente se a gente não pesar nesses pontos, eu vou ter um modelo incoerente, eu vou ter um modelo, por exemplo, nos traçados de duto, é muito comum, realmente muito comum, inclusive acontece bastante em treinamento e o pessoal em treinamento está fazendo mais ou menos ali e acaba tendo, por exemplo, um problema de um duto não estar bem conectado no outro e aí a análise não entende aquela conexão e aí você vai ver a pressão está dando, sei lá, menos 30 mil e não se sabe porquê, mas é justamente por conta da má conexão, por conta do mau desenvolvimento dessas tubulações, então é realmente uma coisa que a gente precisa muito frisar é tomem cuidado com todos os passos anteriores para a gente chegar num modelinho legal como esse daqui, tá certo? Bom, e aí um ponto, um dos últimos pontos, mas não o menos importante, que é justamente desenvolver esse relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. Então vocês conseguem ver aqui que a gente está com um modelo basicamente pronto, é o modelo que eu acabei de mostrar para vocês, eu já desenvolvi todos os passos anteriores, e aí eu posso verificar aqui, em relação às cargas de aquecimento e resfriamento, o que a gente tem, qual que é o tipo de construção, esse tipo de construção já está definido, qual que é a localização dela, então, em todo início de projeto de Revit, a gente costuma fazer, qual que é a localização desse projeto. Ah, é em Americana, São Paulo, é em Santa Bárbara, São Paulo, é em São Paulo, capital, tudo isso daí é muito importante para que esse relatório aqui saia, tá? Então, no início do projeto, isso daqui, inclusive, a gente está falando do projeto de arquitetura que veio para dentro do projeto de ar-condicionado e a partir da mesclagem desses dois projetos eu consigo aquele resultado, tá? Então, mais uma vez, onde que está localizado, qual que é o nível de referência, quais são todas as informações que eu preciso aqui necessárias, né? Então, depois que tudo isso está preenchido, depois que todo esse tipo de relatório está preenchido, eu posso pedir para o Revit calcular para mim, tá? E aqui é o ponto que fica ainda até mais interessante porque eu posso simplesmente falar para o Revit, Revit, calcula para mim aqui, então, o ar-condicionado através de todos os espaços que a gente tem, através de todos os pontos de ar-condicionado que a gente tem, calcula isso daí para mim. Ele vai demorar um tempinho para vocês e vai trazer esse relatório aqui. O legal é que esse relatório aqui a gente tem um projeto, como eu disse, relativamente grande, né? Então, fica um relatório bem extenso, mas tudo isso daí de forma automática, coisa que a gente normalmente precisa acabar fazendo na mão ou então envolve uma aplicação de terceiros, acaba não dando o resultado que a gente quer, acaba dando problema, nosso projeto tem que começar do zero, tá? Enquanto o próprio Revit consegue fazer esse tipo de análise. E aí, como vai aparecer já logo em seguida aqui, esse nosso relatório aqui, eu tenho um resumo geral, né? Então, por exemplo, em relação às áreas que a gente tem, as cargas de pico de aquecimento, de refrigeração, né? Quais são as cargas, por exemplo, que parede, que janela, que todos esses ambientes, que todos esses elementos de dentro da minha construção, vão trazer para esse meu projeto. Então, por exemplo, se eu mudar o tipo de parede, esse elemento aqui vai mudar bastante. Se eu mudar, por exemplo, a janela, as janelas são um pouco maiores, um pouco menor, ou então até o próprio vidro que essa janela está utilizando, uma pele de vidro, por exemplo, qual que é o vidro que essa pele de vidro está sendo, que essa pele de vidro está utilizando, qual que é o impacto dele dentro desse nosso projeto de ar-condicionado. Então, é importante que vocês tenham isso muito em mente, que o Revit vai analisar cada um desses pontos e vai trazer para vocês todas essas cargas que foram apresentadas aí. Então, aqui a gente consegue até ver em relação à alimentação, em relação à iluminação, quais são as cargas de aquecimento, de refrigeração, né? Que são aplicadas aí. E aí, a gente consegue chegar num resultado bem bacana aí para essa, para toda essa análise que foi feita, tá? E é muito importante, mais uma vez, que vocês lembrem o fluxo, tá? Então, a gente começa da arquitetura, que veio para a gente da arquitetura barra estrutura, então, só recapitulando, né? A gente começa da nossa arquitetura barra estrutura que vieram para a gente, eu vou fazer obtenção dos lados dessas duas, dessas duas disciplinas, tá? Podendo ser também somente da arquitetura, é interessante a estrutura para não ter problema de interferência, né? E, posteriormente, a gente pega esses dados, faz a aplicação desses dados aí dentro de um modelo, de um modelo energético, essa análise dentro do Insight, que é super simples de ser feita, vocês acabaram de ver aí, feita essa análise no Insight, eu preciso ter os meus espaços já colocados ali, então, os espaços com os tipos de local configurado, né? O tipo de ambiente, o tipo de construção, a carga demandada ali de ar-condicionado, que já vai ser necessário, todos esses aspectos precisam já estar bem definidos, para que no momento que eu mandar para o Insight, ele consiga analisar bem essas nossas informações, e, posteriormente, ele trazer esse modelo para a gente. Com isso, eu já sei aí, já tenho uma análise prévia, não vou mudar nada na arquitetura, não vou mudar nada na estrutura, eu vou pegar essa minha arquitetura, agora que já está dentro do modelo de ar-condicionado, tá? E esse modelo de ar-condicionado que a gente tem, eu começo a fazer a alocação dos pontos de ar-condicionado, dos equipamentos, e interligo eles todos com dutos aí, sejam dutos rígidos ou dutos flexíveis, tá bom? Posteriormente, a gente pega com tudo isso daí criado, né, vejo se está tudo conectado, se está tudo certo, se não tem nada faltando, faço a análise aqui do relatório de carga, então o que a gente está aplicando de carga, o que eu tenho, por exemplo, de carga de resfriamento, de aquecimento, janela, parede, está contribuindo como para cada um dos dois pontos, as pessoas geram essa carga também, então é muito importante que tudo isso daí já esteja mapeada, para que aí sim a gente chegue nesse resultado com o projeto já completo, com os relatórios de perda de carga, que foi uma coisa que a gente acabou nem mostrando aqui, mas por exemplo, de perda de pressão, né, nos dutos, que podem ser também feitos a partir do modelo bem criado, tá bom? e chegar num resultado final, que seria um modelo de AEC, um modelo de arquitetura, engenharia e construção, contendo arquitetura, contendo estrutura, hidráulica, elétrica e ar-condicionado, principalmente nesse caso, todos bem modelados, sem nenhuma interferência, e com o nosso fluxo de MP funcionando realmente muito bem. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente tem o final aqui, né, desses nossos tópicos, e aí eu já quero aproveitar, né, a gente tem um tempo aí disponível pra gente, temos até as três e meia aí pra gente poder conversar, fazer um bate-papo, e aí eu queria saber de vocês, pessoal, o que vocês têm de perguntas, como que tá o desenvolvimento de vocês dos projetos de ar-condicionado? Vocês estão fazendo o uso de espaços? Estão fazendo o uso dos relatórios de perda de pressão? Dos relatórios de carga, né, de resfriamento e aquecimento? Como que tá esse dia a dia de vocês? Quero ter uma interação aqui legal com vocês e queria saber se vocês têm alguma dúvida também em relação a esse nosso webinar, pra gente fechar ele aqui com essa conversa. Então, sintam-se livres aí pra mandar aqui no chat pra gente qualquer mensagem que vocês queiram pra gente poder ir conversando. Bom, pessoal, visto então, acredito que vocês não tenham mais nenhuma dúvida aí. Pessoal, gostaria de agradecer vocês de verdade por estar participando aqui desse nosso webinar, tá? Esse webinar, ele vai estar disponível a gravação dele em breve, precisa ver com a Kathleen quando que isso daí estará disponível, mas vocês receberão por e-mail, né, o link que leva pra gravação desse webinar pra que vocês possam assistir depois. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês pelas perguntas que fizeram, tá bom? Espero que vocês continuem aí aprimorando todos os projetos de ar-condicionado de vocês e lembrem-se que a MapData tá aqui pra auxiliar vocês em qualquer desenvolvimento que vocês precisarem em relação a projetos não só de ar-condicionado, mas de edificações no geral, de infraestrutura também, então vocês podem contar com a MapData tanto pra treinamento quanto pra um acompanhamento de vocês em um determinado projeto que vocês tenham alguma dificuldade aí pra estar desenvolvendo. Então, contem sempre com a MapData. Muito obrigado pela participação de todo mundo, um ótimo resto de semana aí, uma ótima tarde pra vocês. Até mais, pessoal!